Se não tá com saudade, me liga no whatsapp Sei que você tá maluca querendo sentar Nas redes tô igual de parte, atiçando todas as partes Que antes não me olhava, me tira a pipar Vai, e bora encontrar, vai sentar pro pai Bandida maluca quer se acabar Ai, ela tá demais, menina sagaz Deu tchau prazinho, beijosa e nem olhou pra trás Vai, e bora encontrar, vai sentar pro pai Bandida maluca quer se acabar Ai, ela tá demais, menina sagaz Deu tchau prazinho, beijosa e nem olhou pra trás Ela é bem diferente de todas, onde ela chega não tem quem não olha Não depende de homem pra nada, ela mesma se banca Gosta de fazer marquinha, postar foto no insta Faz vídeo para o tiktok de sutiã e calcinha Ela gosta de se mostrar, então deixa ela Ela é solteira e baladeira e gosta do savela Vai, e bora encontrar, vai sentar pro pai Bandida maluca quer se acabar Ai, ela tá demais, menina sagaz Deu tchau prazinho, beijosa e nem olhou pra trás Vai, e bora encontrar, vai sentar pro pai Bandida maluca quer se acabar Ai, ela tá demais, menina sagaz Deu tchau prazinho, beijosa e nem olhou pra trás Perfume da lista exalando Por onde ela passa, invejosa passa mal Pode olhar só não baba No tiktok garota famosa No instagram a princesa asa Onde tudo a Calvin Klein Posa na praia pelada Essa garota é obra de arte Diferente de todas por aí Chama atenção por onde passa No bailão ela curte em brasa A mina a resposta não embaça Na balada mais cobiçada A mina a resposta não embaça Na balada mais cobiçada Vai, e bora encontrar, vai sentar pro pai Bandida maluca quer se acabar Ai, ela tá demais, menina sagaz Deu tchau prazinho, beijosa e nem olhou pra trás Vai, e bora encontrar, vai sentar pro pai Bandida maluca quer se acabar Ai, ela tá demais, menina sagaz Deu tchau prazinho, beijosa e nem olhou pra trás Só compartilha a família daquele jeitão Busca nova MCRXN, MK, 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 MK Aquele jeito, acredita Oh, não paro de graça